E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. A gente tá aqui na casa dos meus pais, onde a gente tá fazendo aquela reforma, né? E hoje, mais um dia aqui, onde a gente vai finalizar a parte da pintura das janelas. Então, já estamos aqui. Oi, gente. Tudo certo? Mais um final de semana aqui, né, amor? Mais um, pra finalizar de uma vez essas janelas, né? Exato. Agora a gente tá finalizando essas duas partes da veneziana, que são as móveis, né? Isso. E aí, depois a gente vai começar a parte fixa ali. Então, a gente pretende finalizar hoje, mas vai dar tempo, sim. Vai dar, né? Ainda é de manhã. No primeiro vídeo que vocês acompanharam, aí demorou um pouquinho mais pra gente acertar o ponto, né, do compreensor, que é meio chatinho. A gente também não tem experiência com isso aí, né? Sim. Mas a gente acertou o ponto certinho da tinta, do compreensor, e o resultado ficou bom, né? Agora tá ficando legal, né? Demorou um pouquinho pra pegar o jeito, né? Ficou bem chatinho. Mas, olha que bonito que tá ficando. Tá ficando legal. Show de bola. E depois que tiver tudo pronto, né, todas as partes fixas, toda a pintura da parede, vai ficar um resultado bem legal, né? Aí a gente entra pra parte interna, né? É, deixa eu mostrar ali, já... Mostra logo antes, bem pra eles verem como que tá. Ó, como que tá. Já colocou esse plástico aqui por conta do piso lá, né? Então, aqui já tá bem... Tá um fundo cinza, né? Então, vai pintar toda a grade, toda essa parte aqui fixa. E vai ficar bem legal. Tem ali também da outra, né? Aqui. São praticamente essas duas, né? É. E depois tem a outra lá, que é de vidro mesmo. É diferente dessa. Então, olha como que tá. E logo a gente vai mostrar como que vai ficar. A gente tá aqui, ó, fazendo já a parte fixa. As partes móveis já acabaram, né, mano? É, agora tá começando a ficar aqui agora, hein? Coitão é essa, né? É. Eu tô fazendo... dando uma espumada, né? Pra fazer tipo um fundo. Depois vim com a segunda mão. Aqui, como tem esses cantinhos aqui, ó. Tá vendo? É um pouquinho mais chatinho, ó. Mas... Vai ficar legal, né? Como tem esses cantinhos aqui, é um pouquinho mais chato, né? De pintar. É, é mais chato. E a grade também, né? É. Mas, ó, como já tá ficando o fundo, né? Vai ficar bom. Vai ficar legal. E é diferente. Duas. Deixa eu mostrar como ficou as outras daqui. Ó, isso aqui já tá finalizado. Tá vendo? Ficou linda mesmo. Ela fica com brilhinho, né? Assim, bem sutil. Então, ela não fica nem brilhante e nem fosca. Fica na medida. Ó. Depois que instalar isso aqui, vai ficar bem legal. E vamos dando andamento. Aqui a gente vai mostrando aí pra vocês. Olha como ficou a primeira janela aqui. parte de fora, né? Praticamente. É, a parte de fora já tá finalizada, né, amor? Só a parte de cima que a gente vai finalizar agora. Ah, tá. Aí fica. Ó, pintou a grade. Quase. Olha como que fica. Como que essa tinta seca muito rápido. Seca, né? Cinco minutos. Olha o toque. Olha aqui que legal que fica. Acabamento dela fica bem bonito, né? E olha. Nossa. E ela tem um leve brilhinho, né, assim. É acetinada, né? Semibrilha essa daí. Acho que é o modelo ideal, né? Essa tinta automotiva ali, né? Pra janela. É, com o brilho fica muito brilhante. É. E fosca, ela vai ficar meio áspera, assim. Daí fica acabando ruim pra limpeza também. É, achei que essa aqui ficou legal. Essa aqui, acho que é o ideal, né? É. Ó, como que fica. Show. É isso aí. Agora vamos para a próxima. É, partiu pra próxima etapa agora. Legal. Deixa aí nos comentários o pessoal que vocês estão achando da pintura. Não é profissional, né? Mas dá pra dar uma... O que vocês estão achando do antes e do depois. Exato. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. É isso aí. Bom, gente. Então a parte de fora finalizamos. Olha como que ficou. Legal, hein? Ficou top, hein? Essa aqui eu achei que ia dar trabalho. Foi bem. Deu muito. Deu muito, não. Porque ele é fininho aqui, né? É. Também achei que ia dar trabalho. Mas até que foi rápido, né? Foi. Aí agora a gente tem... Essa aqui. Já finalizada também. Falta só aqui em cima que tá meio manchado. Não sei se vocês verem no vídeo. Mas agora aqui já tá certo. Faltou a botinha também aqui. Vou fazer só esse pedacinho até aqui, ó. Ó. Não dá pra ver. Não, mas ficou legal também. E seca rapidinho, né? Seca. Ao toque é cinco minutos. Minutos. Aí... Termina de secar o resto. Agora é a parte de dentro, né? É. Legal, hein? Foi só a parte de dentro, né, amor? Só. Então é isso. Agora a gente vai dar uma pausa pro almoço. Daqui a pouco a gente já volta pra finalizar tudo. Vamos ver se dá. Acho que dá. Acho que dá, sim. Ó, fechou. Estamos aqui agora na parte de dentro. Essa já é a segunda janela. Ó. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom. Faz uma fumaceira aqui dentro. Meu Deus, tem que pôr até o ventilador aqui, ó. Pra sair um pouco da fumada. Tá ficando bom. Tá. E essa é a primeira... Dessa janela é a primeira mão ainda, né? É. Aí, ó. Já deu uma esfumada aqui embaixo. Tá ficando bom. Deixa eu mostrar. O outro lá. Que é o que já tá pronto, né? É. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A gente fechou por causa da massa. Não? Aqui, ó. Já apertou. Já deu as duas mãos. Tá prontinha. Ó. Ficou bonito. Ficou top. Vou ver aqui pra vocês verem de dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Os cantinhos. Fica bem legal, né? E é isso. Assim que finalizar aqui, eu vou... A gente mostra pra vocês o resultado de todas elas finalizadas. Os vidros também, que já foram pintados, né? Que eram as artes móveis. E tudo que terminou dessa parte aqui. Mas ficou show de bola. Bom, então a gente finalizou. Finalizamos aí a janela, né, amor? Tanto a parte de fora, como a parte de dentro, né? Exato. Então tá aqui, gente. Prontinho. Tá um pouco escura a dimensão aqui. Pra vocês terem uma ideia. Aqui é a parte de dentro que faltava. Essa aqui que dá um pouquinho mais de trabalho pra gente fazer, ó. Essa grade, né? Porque ela é fina, então é difícil você ficar passando. Então você tem que ir um pouco pra lá, depois voltar, depois de cima, de baixo pra cima. A gente não vai montar ela hoje, porque a gente precisa pra ela secar bem, né? Então... Agora quando a gente começar a pintura das paredes aqui, aí a gente vai mostrar pra vocês elas prontas, já montadas, né? Isso. Mas olha como que já deu um visual, que legal no quarto. Tem que gastar com o jornal aqui do lado, pra ajudar a outra visão. Aí aqui, ó. Aqui já que a gente já tirou a gente já tirou o fogo aqui do chão, né? A proteção e já também finalizada. Ficou legal. Nossa, fica perfeito, né? O bom é que é o comprensor, né? Então, fica muito bom o resultado. Esse pôr do pincel, que dá pra roubar. Nossa, do pincel, isso aqui fica rico, né? Fica legal, gente. Porque dentro, com o comprensor não fica marca nenhuma, né? É, parece... É, parece... Parece esquadrilha, né? Parece. E o preto vai ficar muito legal, né? Com o contraste que a gente vai fazer aqui, que vai ficar um cinza bem clarinha. Isso. Então, vai ficar muito legal. Show de bola. Lá de fora a gente já mostrou. É. Então, mais uma parte aí da reforma finalizada. Agora... Agora a gente vai... Montar. Falta só montar, né? Acho que agora a gente está num sábado, né? Então, no início da semana, lá pro meio da semana a gente já vem montando elas. Isso. Aí depois é só dar uma limpa nas paredes, no teto, pra gente começar a pintura das paredes. Depois a gente vai pra parte elétrica. Né? Vai colocar também os espelhos, interruptores, tomadas. É. Vai ficar bem legal e bem moderno também, né? Ah, vai ficar legal. E aí, o que vocês acharam, pessoal? Hoje deu uma cansada desde as oito e meia, mais ou menos. É, mais ou menos. A gente tá aqui agora é quatro horas, então demorou bem. Mas o português aqui ficou legal, deu tudo certo. A gente conseguiu finalizar, né? Agora... Próxima etapa. Deixa aí o que vocês acharam, pessoal? Vocês gostaram do resultado? Da mudança, né? Da mudança. Transformou bem já, né? Ficou bem diferente do que era, né? Como que pode, né? É, dá uma... Uma pintura que você faz, ela transforma, né? Outro espaço. É. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, é muito importante. A gente ajuda bastante o canal, se você puder, né? Claro. Se inscreva também. Se você é novo por aqui, é que a gente... Nosso canal fala... A gente tá mostrando, né? O diário de obra da construção da nossa casa. Tem esse diário de reforma. Tem conteúdo de viagens, de vlogs. Tem bastante coisa legal. Se você se identificar com algum deles, bora... Se inscrever e acompanhar o nosso dia a dia, né? É isso aí. E ative as notificações também, pra vocês não perderem. Sempre que sair vídeo novo aí no canal. É isso aí. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, então. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.